...parceira desse evento, agradecer toda a organização da Festúrgios a partir de amanhã, que a gente vai poder estar debatendo o turismo no nosso país. E quero convidar vocês nesse momento para que vocês possam viver essa experiência de conhecer um pouco mais da cultura do Rio de Janeiro e viver um pouco do que é ser carioca, do que é ser fluminense. Então sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro e possam se aposicionar cada vez mais. Fiquem agora com o show do nosso embaixador do turismo, Bumuzinho!